Vamos ver a sequência da manifestação dos alunos em frente à UISCA, faculdades, por causa dos atropelamentos. Acompanhe comigo em cima do fato. A pista está liberada aqui na Limeira e na Semápolis. Vamos conversar com os estudantes. Vamos aqui na frente da faculdade, conversar com o pessoal aqui na frente da faculdade, onde acontece, nesse momento aqui, olha, a manifestação. Vamos ver aqui, olha aí, a entrada aqui da faculdade e a revolta dos estudantes aqui com a questão desses atropelamentos em série que acontecem aqui, olha, justamente nessa pista e deixam os estudantes com medo. O ideal aqui, você acha que seria uma passarela, mais iluminação? Eu acho que, no mínimo, aqui deveria ter um sinaleiro para pedestre, no mínimo. Mas eu acho que a passarela é uma resposta que a gente tem que ter, porque já aconteceu muita coisa aqui já. e não pode continuar assim, desse jeito. Aqui, olha, o momento que ela exige fora a passarela, mais iluminação, porque é bem escuro aqui, né? Não, eu não quero falar. Bastante, é bem escuro aqui, né? Quer dizer, fora a passarela, precisa de uma iluminação aqui também. Perfeito. Fora que as pessoas que moram aqui na nossa área das dores, ficam quase meia hora para atravessar, para vir aqui na faculdade. E fora o risco que está correndo. Quer dizer, a pessoa que mora em frente da faculdade demora meia hora para chegar na faculdade, porque não consegue atravessar. A pessoa tem que sair seis horas para chegar aqui às sete, porque o trânsito aqui é terrível, o horário de pico. Então, está um risco tremendo. Precisa mesmo de uma passarela com urgência. Olha, está aqui o Nossa Senhora das Dores, que está aqui do outro lado, exatamente aqui do outro lado. Então, a dificuldade é das pessoas atravessarem. Justamente, olha a movimentação, nesse horário, agora são oito e meia da noite, a movimentação de veículos aqui, sem nenhum tipo de sinalização, dificulta para as pessoas atravessarem. Olha lá, o pessoal do outro lado ali. Olha, são caminhões transportando cargas pesadas. Então, a dificuldade para atravessar aqui é grande, né? Caminhão o tempo todo. A moça que foi atropelada aqui, ela quer falar com você. Cadê? Vamos lá, onde é que ela está? Cadê a moça que foi atropelada aqui? Vamos conversar com ela aqui. Vem cá, vem cá. Você foi atropelada aqui? Fui. Como é que foi? Eu estava passando aqui, no acostamento, uma moto me pegou. E aí, eu quebrei a perna, né? E se rasgo aqui na terra. Não viu? Não viu passando? Não vi, não vi. Quando eu percebi, falaram que eu já tinha sido atropelada, mas eu não vi a moto, que ele veio pelo acostamento. E aqui também tem muitos motoristas que passam pelo acostamento? Sim, sim, foi. Teve uma motorista que falou que ele passou por ela, desviou por ela, pelo acostamento, e me pegou aqui, bem aqui. Você estuda aqui? Estudo. Quer dizer, para atravessar, corre o risco de perder a vida? Não tem como, está mal iluminado, deveria ter mesmo uma passarela aqui. Aí, olha aí, continua a manifestação dos alunos aqui em frente à Faculdade Isca. Mostrar a sequência para você dessa manifestação dos estudantes. Bom, agora, com o comprometimento do vereador aí, quero que o prefeito realmente faça esse contato direto com o secretário de transportes para dar uma satisfação aos alunos do que, como e quando pode ser feito na frente da faculdade para evitar tantos e tantos atropelamentos que têm assustado os alunos.